E aí, galera? E aí, galera? Meio de período para alguns, final de trimestre para outros, mas entre um trabalho e outro, sempre dá pra gente dar aquela pausinha pra relaxar e curtir um filminho ou série, né? Mas é claro, mas se você não consegue assistir nada, calma, a gente te ajuda. Já pega o seu bloquinho e se prepara, porque o Dica dos dias 6 a 9 de outubro já está no ar. Eu sou aquele grupo de amigos que topa tudo. Eu tenho, né? E você? Tenho. E eles são ótimos aliados. Mas isso pode dar problema, como a gente vai ver nessa próxima dica aqui. Três amigos assistem de camarote um assassinato e ficam curiosos para saber o que rolou. Mas esse interesse sai caro e acaba se colocando como principais suspeitos do caso de uma das maiores tramas da história dos Estados Unidos. Quer entender mais como tudo isso aconteceu? A partir do dia 6 de outubro, corre no cinema mais perto da sua casa e já garanta seu bom trono. Eu vou fazer uma coisa que pode custar a minha vida. O Cuco está no ninho e o Cuco já vai ser preso. Cuco? Essa é uma das maiores invenções de Zuri, que ela remove toda a dor. Homens como eu precisam de bebida e de morfina. Isso pode levar ao vício. Ah, isso é rápido. Isso é avançado. E você, Luma, já quis ser famosa? Eu sou famosa. Eu quero ser famoso nível Beyoncé. Tá bom, vai. Óbvio, né? Acho que todo mundo já quis ser celebridade. Mas será que vale tudo pela fama? Bom, a gente vai descobrir isso no novo filme Os Suburbanos. Já finho sempre quis ser um cantor de pagode conhecido. Mas pra isso ele ultrapassa os límites. E acabar tendo um caso com a esposa do dono da gravadora. Pra ficar por dentro de toda essa aventura, já separe um dia nessa agenda corrida que você tem. Porque dia 6 de outubro, essa história maluca já vai estar nos cinemas. Esquentou, né? Esquentou. O show tem que continuar. O senhor conhece caviar? Ele tem no Badia de Deus. Tem ovo rosa, coxê canto peri e caviar com beluga. O Rodrigo Santana... Não vou pegar JJ, vai ser geral Schu. E grande elenco. Você vai me dar aquela chance aí, meu irmão? Sai lá, sou viado, gente. Já fui um modelo bem respeito. O doutor não faz a paquita não, ô kiwi. Olha aqui, meu irmão. Essa frutinha aqui não é frutinha não. Porque eu já manjei, meu padrinho. Essa banana nananica não é da terra, tá ligado? Oi, sou por anos. Não, não, o povo ama. Sabe aquele segredo que guardamos por anos? E o que que tu tá escondendo agora? Eu nada. Mas a Anne, do filme Uma Garota de Muita Sorte, não contou tudo pra gente sobre a vida dela. Estava tudo indo muito bem. Casamento marcado, um alto cargo em uma revista, até que seu maior trauma vem à tona para embaralhar a vida da jovem e transformar sonhos em pesadelos. Ficou curioso para saber quem está falando a verdade? Já sai correndo pra Netflix, porque dia 8 de outubro esse mistério será desvendado. Como pode não me contar sobre isso? Eu carrego essa história horrível comigo sozinha por anos. Eu acumulei essa raiva dentro de mim. Mas não sai daí! Não encosta em mim! Eu não sei o que eu sou. E o que eu inventei. O seu ex-colega de classe fez queixas contra você. Não fala sobre o que aconteceu naquela noite. Você está realmente tentando me ameaçar agora? Você tinha que revelar os detalhes sórdidos para o mundo inteiro. Você gosta da sua vida, Tiffany? Às vezes eu me sinto uma boneca de corda. Vire a chave. E eu digo exatamente o que você quer ouvir. Imagina só você chegar no trabalho achando que vai ser um dia tranquilo quando na verdade é uma confusão. Ué, só mais um dia normal. Olha, eu não vou discordar. Mas também não estou reclamando. Pelo menos a gente não se meteu num problema como vendo o filme dando colateral. Um espetor raro é acusado de assassinato e vê a vida mudar da noite para o dia ao se envolver num suspeito acidente de carro. O filme chega dia 8 de outubro na Netflix e você que curte um suspense não pode perder. Nossas suspeitas serem eliminadas. Cadê meu filho? Chegamos à última noite. Eu vou acabar com você. Ou você comete mais um homicídio. Ou você vai pagar caro pelo que fez. Agora chegou a hora. Favorita de que curte passar hora jogando. E para dar as boas notícias para a galera a gente chama para cá quem entende do assunto. Podem vir. Jogo e Ramon. Eu sei que vocês já estavam com saudade dos melhores gamers dessa TV. Quem? A gente, pô. Não, mas você pegou pesado. Melhor de que? Ah, eu sou. Você não é. E problema é teu. Mas agora que a abertura já está toda zoada começa o programa logo, vai. Melhor mesmo, né? Se liga aí porque está no ar. Mais um Dica Pessa. Eu sei que você só gosta de lançamento. Toda semana ela fica na expectativa de um jogo se tornar novo aquele dia. E se vai rolar, não sei. Mas eu sei que dia 7 tem Marvel Midnight Suns. E admito que com um bom Marvete. Não perco esse jogo por nada, Jogo. Você ainda tem orgulho de falar que é Marvete? É que é DC. Não, mentira. Eu não vou falar. Vamos falar do próximo lançamento. Overwatch 2. Que na verdade é o mesmo jogo de antes. Só que de graça, pelo menos, né? Devolve minha faca. E o último lançamento de Link. Que cara... É esse mesmo, só tem 3 lançamentos de semana, pô. Tem que fazer novo. Mas relaxa, esse é o último jogo aqui. Near Automata, The End of Warfare Edition. Ainda bem que eu não falei esse nome. Tá, agora chegou a minha parte favorita do programa. Eu já desci com ela. Mas bora falar junto, então. 1, 2, 3 e... Curiosidade Gamer. Sozinho! Curiosidade Gamer. Quem diria que um jogo chamado Diablo poderia se preocupar com a sua saúde? Por essa eu nem esperava. Mas é verdade. É só conseguir derrotar o próprio Diablo, o pós-final. E vai receber uma mensagem inesperada. Comer seus vegetais e escover seus dentes depois da refeição. Viu? Mochila de criança é bem fofinho, não é? Semana passada foi a vez dos fãs da Marvel. Mas você que é DC Nauta e já tava aí chorando, engano, pode relaxar. Não esquecemos de vocês, não. Pode chorar mesmo. Quando vocês fizeram o filme Melhor da Marvel, vocês viram. É isso mesmo. Seca essa alegria aí. Que hoje nós viemos fazendo o top 5 dos melhores jogos da empresa. Logan é muito melhor, é muito melhor. Logan é da Marvel. Top Gun é melhor que todos. E é? O que eu fiz isso ou não? Ô, o Fernando, a DC tem algum filme? Ah, tem Joker. Tem Joker. Calma, eu dou a história. Não sei se eu falo Joker, porque Batman é muito ruim. É. Joker é melhor que o refeição da Marvel. Desculpa, mas... Em quinto lugar, abrindo nossa lista de jogos, temos logo Young Justice Legacy. Ação e aventura não faltam e o brabo é que os heróis novatos e veteranos se encontram. E você pode escolher seu favorito. It's gonna take 12. You want a piece? I kinda hope you'd say something. Now, in an epic race. No quarto lugar, temos Batman, a franquia Arthur, que é quase uma lista separada. Nos quatro jogos, a gente pode encontrar com diversos personagens de Batman e Batman. E ainda, claro, jogar e derrotar alguns vilões do Morcegão. Passamos por dias sombrios e outros certamente virão. Mas são os homens de valor que defendem Gotham quando outros viram as costas e fogem. No nosso terceiro lugar, temos Lego Batman 2 DC Super Heroes. Lego já é um clássico e nesse aqui você não precisa ficar só nadando. E nesse aqui você não precisa ficar só dando soco e chute. Já que a empresa finalmente entendeu que não dá pra ganhar uma luta só com isso. Bom, até dar se você for um superman da vida. Injusted God Among Us. Esse jogo deixa a gente escolher personagens favoritos e lutar contra os amigos. Imediatamente vem na nossa memória as tretas e as amizades feitas por causa desse jogo. E levar o ouro dessa lista, o jogo DC Universe Online, lançado em 2011. Esse jogo é um RPG, um MMO na verdade, com uma lore brava e alguns plot twists bastante impressionantes. E você cria seu próprio herói. Então essa é a parte mais legal. Por hoje é só. Nosso papo terminou, mas isso não significa que o programa acabou. Sempre lembre-se disso. Ih, tá bem longe de acabar mesmo. Ainda tem muita coisa pra curtir. Então se liga nas dicas de séries. E até a próxima. Mais uma temporada dessa série que já tá quase batendo o recorde de mais longa do mundo. E quem é fã tá muito bem alimentado. Eu confesso que eu amo. Eu também amo. E vocês aí de casa já devem ter adivinhado que a gente tá falando da série Rose Anatomy. Meredith e os outros médicos preparam uma nova classe de residentes na 19ª temporada da série, que vai garantir o drama e as deviravoltas no hospital. Já sabe, né? Dia 6 de outubro, na ABC, a gente tem um encontro marcado. E já entrando no clima do Halloween, A série O Clube da Meia-Noite convida geral pra sentir aquele arrepeio. Quem vem? Eu vou. Sou corajosa. Então bora. Tá marcado. Quem mais aí vem pra sentir aquele arrepeio? Não vão dizer que estão com medo, né? Ou estão? Sete crianças montam um clube, que se reúne, adivinhem? A meia-noite, para contar histórias. Mas algo muda quando um deles morre misteriosamente. A série chega na Netflix dia 7 de outubro. Eu estou ainda aqui. Você é daquelas pessoas que curtiram um sabadão com churrasco, samba e piscina? Se você respondeu que sim, eu tenho uma notícia ótima pra você. Abrindo o Giro Cultural no dia 8 de outubro, no Alto Vidigal Brasil, o grupo Bom Gosto estará trazendo um show incrível. Curtiu, né? Então corre logo pra garantir o seu ingresso pelo Simpla. Quer dar aquela risada? Então se liga. O stand-up meu fracasso é o meu sucesso. Vai garantir a diversão da galera do dia 6. Lá na gávea, no Teatro dos Quatro. Ah, antes de curtir, não esquece de comprar seu ingresso pelo Simpla. E pra fechar com chave de ouro, trouxemos pra vocês também um pouquinho de arte. Então não esqueçam que a exposição do Van Gogh estará aberta somente até o dia 2 de novembro no Barra Shopping. Então já garante seu ingresso no Eventim pra curtir bastante nesse mês de outubro. E aí, quantos esses rolês tem mais a ver com você? Deixe aqui nos comentários pra gente poder saber. E aí, gostaram das novidades? Eu compasso que eu amei. E já tô até triste que tá chegando no fim. Mas antes de eu ir embora, eu vou lembrar vocês de não esquecer de dar aquele like aqui no vídeo, tá bom? É isso aí. E não deixe de seguir a TV ouro nas redes sociais. Agora sim, até a próxima. Tchau!